Sai pra mim, mano. Essa é meu amigo, mano. Olha aqui, mano. Irmão, sabedoria, irmão. Sabedoria, mano. Por favor. Oi, irmão. Vamos lá, irmão. Vem. Vem comigo. Vem. Ela precisa de você, mano. Sabedoria, irmão. Você vai engolir, moleque. Você vai engolir. Você vai engolir. Você vai engolir. Você vai engolir isso. Alza a boca. Você ganha a sua boca. Você vai engolir. Você vai engolir. Você não sabe, você é moleque Você é moleque Você é um otário Você é um otário Não quer se trocar não Não quer se trocar, não quer se trocar Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Você é um otário Vou comer tua alma Vou comer tua alma Você é um merda Quer aparecer, beteseiro do cara Dois beteseiros, fraquíssimo Fraquíssimo E você é um merda Dois merdas Isso mesmo Bote o pomo Agora ele vai querer fazer de pratinha Você é diferente Obrigada.